Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS E aí DJ Morelo MTG, mistura as bucetas dessas danadas igual a nós tá estourando as caixas de som cachorro Chegou o final de semana, se liga nessa parada, deu salve no whatsapp convocando aquela gata Peguei a minha nave pra partir pro bailão e depois forçar a ranela nessa puta com tesão Olha só, vem cá mulher, escuta a sua safada, ó, ganha macetada, ganha, ganha macetada Ganha, ganha macetada, macet, macet, macetada, escuta a sua safada, ó, ganha macetada, ó, ó Na, 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 checa desata, nada, mais uma do R&D Tu sabe lanço a braba, pode vir, vem cá pirão, tu vai ganhar macetada, ó, ó Ganha macetada, ganha, ganha macetada, macet, 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 macetada, escuta a sua safada, ó, ganha macetada, ó O meu irmão sou maroleno, taca, taca tudo dentro O meu irmão sou maroleno, taca, taca tudo dentro O meu irmão sou maroleno, taca, taca tudo dentro O meu irmão sou maroleno, taca tudo dentro Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS E aí DJ Morelo MTG, mistura as bucitas dessas danadas igual a nós tá misturando as caixas de som cachorro Chegou final de semana, se liga nessa parada, deu salve no whatsapp convocando aquela gata Peguei a minha nave pra partir pro bailão e depois vou sarra nela nessa puta com tesão Olha só vem cá mulher, escuta sua safada, ó, ganha macetada, ganha, ganha macetada Ganha, ganha macetada, macet, macet, macetada, escuta sua safada, ó, ganha macetada Na Tchekka de saudade nada, mais uma do RT, tu sabe lanço a braba pode vir vir cá appearing Tu vai ganhar macetada, ó, ganha macetada, ganha, ganha macetada, macet, macet, macetada Escuta sua safada, ó, ganha macetada, ó O meu irmão sou maroleno, tá cá, tá cá tudo dentro O meu irmão sou maroleno, tá cá, tá cá tudo dentro O meu irmão sou maroleno, tá cá, tá cá tudo dentro